Além de girar rapidamente, o objeto emite uma quantidade gigantesca de ondas de rádio. Mas isso já foi observado em outros objetos espaciais. O grande detalhe é que este corpo em específico aparece e desaparece depois de algumas horas de observação. Ele foi observado pela primeira vez em março de 2018 por uma estudante de doutorado em astrofísica de uma universidade da Austrália. Mas o estudo, em conjunto com outros astrofísicos, só foi publicado na última semana na conceituada revista científica Nature. Bem, é tremendamente excitante encontrar uma classe inteiramente nova de objetos. Isso é simplesmente incrível. Na minha vida descobri um pulsar, uma galáxia de rádio, fiz grandes pesquisas no céu e encontrei todo tipo de coisas interessantes. Mas eram todos tipos conhecidos de objetos. Esta é a primeira vez que encontrei algo completamente inesperado, que ninguém teria sequer pensado que seria capaz de produzir esse tipo de emissão. Na animação é possível ver o tipo comum de pulsar. Ele emite sinais de luz a cada dois segundos. Mas o objeto misterioso emite sinais a cada 18 minutos. Os astrônomos pensam que pode ser o que sobrou de uma estrela colapsada, uma estrela de nêutrons densa, ou mesmo uma estrela anã branca morta, com um forte campo magnético. A cada 18 minutos e mais um pouco, este objeto repete seu sinal. Agora, isso é completamente incomum, porque não há classes conhecidas de objetos que possam fazer isso. O objeto misterioso ainda não recebeu o nome oficial, mas segundo os cálculos dos pesquisadores, é possível estimar que ele está a apenas 4 mil anos-luz de distância da Terra.